Bom, a gente fala sobre o programa Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula assinou uma medida provisória que retoma o programa. O projeto que marcou os outros governos do PT, mas que foi alvo de críticas com as obras em áreas afastadas e sem acesso a transporte público. Hoje o Brasil tem mais de 280 mil pessoas em situação de rua. E esse programa habitacional vai atender a famílias com renda de até 8 mil reais e deve gerar mais de um milhão de empregos. E a gente conversa agora com José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Tudo bem, doutor? Como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que estão aqui assistindo a Jovem Pan. Bom, como é que o mercado recebe essa possibilidade de um aumento de número de famílias beneficiadas com o Minha Casa Minha Vida, com salário até 8 mil reais, a renda mensal até 8 mil reais? De que forma o setor pode ser beneficiado com isso? É um programa que estava praticamente desativado. Ele desde, eu imagino, 2014, 2015, não houve novas contratações. E a partir daquele momento que houve, foram retomadas de obras que estavam paralisadas. Então, vem uma excelente notícia para um setor que tanto precisa ser demandado, que tem capacidade de ser demandado, é um programa que traga um investimento maior, principalmente nessa chaga do Brasil, que é a habitação do interesse social. Ô, presidente, como estão essas construções pelo país? Algumas obras estavam paralisadas, outras ainda devem ser erguidas? Na verdade, naquela leva que houve no passado, elas chegaram a paralisar em torno de 200 mil unidades. Números oficiais falam na faixa de 80, 100 mil unidades que estariam ainda paralisadas e devem ser retomadas. Muitas delas tiveram problemas de invasão, tiveram problemas de depredação, uma série de problemas por elas terem sido abandonadas. Isso, pelo que a gente entende do governo, imediatamente serão retomadas e regularizadas pela série de motivos até jurídicos e coisas desse tipo. Mas também que novas obras serão retomadas, aí sim, à luz dessa nova medida provisória que foi editada ontem. Presidente, como destravar esse setor? Porque a gente sabe que o governo federal vai enfrentando problemas em relação a recursos, não há dinheiro para todas as obras. E aqui em São Paulo, por exemplo, há muita parceria, a PPP, parcerias público-privadas com essa área habitacional. No governo federal, será que isso funciona também? Funcionaria também? A medida provisória de ontem, ela abre o leque de uma série de opções para resolver esse problema do déficit habitacional. Ela fala em locação, fala em parcerias público-privadas, ela fala em direito de uso, enfim, ela fala de toda a gama que é possível para se atender, porque nós acreditamos muito nisso. Para resolver o problema de adaptação do interesse social, não é apenas um modelo, não é a venda, ou é o arrendamento, é um leque de opções que atendam aquele tipo de faixa de renda, aquela tipo de característica de família que precisa ser atendida. E, presidente, quais regiões do país devem ser beneficiadas pelo programa, algumas mais do que outras? O Minha Casa Minha Vida, já pelos regulamentos anteriores, ele é distribuído o recurso em função do déficit habitacional que cada unidade da federação possui. Então, se o Estado tal possui 5% do déficit, ele terá direito a 5% dessas moradias. E depois, dentro do Estado, isso é distribuído conforme critérios técnicos e outros tipos de assuntos. Mas sempre busca ser aderente ao déficit habitacional. Estamos conversando com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, no Jornal da Manhã, são 7h26. Agora, presidente, a gente vem numa discussão sobre taxa básica de juros, a Selic, que, na verdade, é uma referência para o mercado. E, de fato, as taxas do mercado imobiliário são taxas mais baixas para incentivar as pessoas na concessão de crédito e facilitar a compra da casa própria. No caso do programa do governo federal, de que forma é aplicado o subsídio e também o juro que a família paga? Veja que esses programas do Minha Casa Minha Vida independem de Selic, no aspecto taxa de juros, porque eles são ou captados pelo Fundo de Garantia, que daí já tem taxas de juros pré-fixadas, ou então a recursos da União, que não estão sujeitos à taxa de juros. Mas o problema todo a gente tem no mercado que é financiado pela caderneta de poupança. E o maior problema nem é o valor da taxa de juros, porque isso também tem teto. O maior problema está na sangria que a caderneta de poupança está tendo devido à baixa atratividade que ela tem em relação a outros produtos financeiros. Só no mês de janeiro, nós tivemos mais de 30 bilhões de reais de saque. Isso quer dizer o seguinte, são 30 bilhões a menos que deixaram de ser carreados para o crédito imobiliário. E isso, esse ano, deve ter um efeito muito forte no nosso mercado. A falta de recursos para financiamento. Claro. E qual a expectativa, presidente, para a geração de novos empregos através do programa Minha Casa Minha Vida? Como o governo disse ontem, mais ou menos, uma casa é uma vaga. Mais ou menos. É um ponto alguma coisa a mais. Então, eles estão estimando o crescimento de um milhão de empregos nesses quatro anos de programa. É o que a gente imagina também. Então, vamos dizer, por ano, a geração de uns 200, 200 e poucos mil empregos. O problema todo é esse que eu acabei de falar. É que esse aí, quem sabe, venha a compensar a queda do emprego no financiamento imobiliário da caderneta de poupança, que foi a grande locomotiva dos últimos anos. Presidente, em relação à busca por terrenos, no caso de São Paulo, a gente tem muitas dificuldades, terrenos muito caros, mas em outras partes do Brasil, a situação é um pouco mais tranquila em relação ao preço de terrenos para se construir esses imóveis. De que forma que a Câmara acredita também que essas negociações vão ser possíveis por meio do programa? Nós elevamos ao governo uma proposta que, logicamente, não pode ser obrigatória, porque a legislação é municipal nesse assunto, não é federal, não é competência federal, é do município. E, falando em município, ele não pode ser exigido, mas ele pode ser priorizado ou não. A nossa sugestão é de que quem tenha políticas que dêem uma redução de custo do terreno, como, por exemplo, aquele terreno que for usado para fazer um conjunto habitacional, ele tenha um potencial construtivo, vamos dizer, se aquele terreno, de alguma forma, ele produzia mil metros quadrados de construção, se ele passa a construir 1.500, ou passar a construir 2.000, logicamente, o custo do terreno fica dividido. Então, vamos dizer, a incidência sobre a habitação acaba sendo menor. Então, que os municípios que criarem legislações desta forma, não especificamente o que hoje nós temos que conhecermos como zona especial de interesse social, mas qualquer região da cidade que, tendo um conjunto habitacional, tenha benefício, ele possa ser priorizado na hora da contratação. Agora são 7h29, estamos com José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, falando sobre a retomada do Minha Casa Minha Vida. Presidente, quais os detalhes, como aconteceram as entregas ontem do programa Minha Casa Minha Vida na Bahia? Sabe, Adriana, foi um evento muito mais político, vamos dizer, de entrega e coisas desse tipo. Aquele, por exemplo, um desses conjuntos que estava na Bahia era um conjunto que já estava entregue há um bom tempo e por problemas eu não sei precisar se foram relativos à concessionária, se fosse algum serviço que independia do conjunto, se não me engano lá, o problema era um pontilhão para chegar nesse conjunto, ele acabou ficando abandonado por cinco anos para ser entregue. Isso é um problema que não pode existir. Não é possível que, com tanta necessidade, você pegue 600 e tantas unidades, elas fiquem cinco anos paralisadas porque uma prefeitura ou uma... Isso é comum, sabe? Eu não sei qual é o caso específico desse conjunto, mas os fatos mais comuns são itens que deveriam ter sido entregues pela, por exemplo, pela concessionária de energia elétrica, pela concessionária de saneamento, pela prefeitura que tem que fazer uma linha de ônibus, um pontilhão, alguma coisa desse tipo. Não é entregue. Isso não é entregue para as pessoas. Essas coisas são invadidas, vandalizadas, depredadas e esse prejuízo é enorme além da ausência da entrega. Presidente, uma pergunta mais geral. O setor da construção civil nesse semestre já vem sentindo a falta de insumos, alguns prejuízos com falta de entrega, não só de materiais, mas também de atrasos na entrega de imóveis? Nós, os insumos, nós tivemos um ponto crítico ali por 2020, 2021. A partir do início de 2022, começou a melhorar um pouco. Não é que os preços tenham reduzido, mas aquela inflação absurdamente alta que chegou a quase 30% em um ano, ela reduziu, se é para a caixa dos 10%, mais ou menos. Mas isso não regularizou o preço. Mas a entrega foi regularizada. Hoje nós não temos esse problema. E como a gente imagina que no ano de 2023, a gente deva crescer na faixa dos 2,5% pelo que está contratado, não pelo que vem pela frente, a ser contratado pela frente. Então a gente imagina que não teremos esse problema não, sabe, Tiago? E no programa Minha Casa Minha Vida, qual o diferencial, como devem acontecer as construções programadas para as áreas rurais, presidente? Pois é, a nossa recomendação ao governo, a nossa sugestão ao governo, é que se trabalhe na área rural, não com o sistema convencional de construção, mas que se trabalhe com sistemas alternativos, com sistemas pré-fabricados, enfim, alguns produtos que você consiga ter uma maior rapidez de execução, que tenha menos perdas, porque eu acho que nenhum problema desses pode esquecer, basicamente, de sustentabilidade, possa esquecer de produtividade, para que a gente possa entregar produtos melhores, mais baratos e mais baixo tempo. E, presidente, uma última pergunta, qual deve ser a participação dos bancos públicos nesse financiamento habitacional, se isso sempre foi um foco da Caixa Econômica, principalmente, em relação à liberação do FGTS, e também com taxas mais atrativas. O senhor acha que os bancos públicos vão continuar sendo os protagonistas desse setor nesse ano? Hoje, para você ter uma ideia, Tiago, deve ser 99, alguma coisa, por cento do mercado, é com a própria Caixa Econômica. No passado, o Banco do Brasil, que é outro banco público, ele chegou a ter aí quase 10% do mercado, mas ele acabou saindo desse mercado devido à não-tradição, à falta de conhecimento, do know-how mais aprofundado, o que gerou muitos prejuízos ao banco. Eles se recolheram. Pensamos que, nesse momento, ele deva voltar, porque, realmente, o apetite do banco privado é menor. O banco privado, porque esse produto tem um spread pequeno, e também ele tem alguns aspectos de exigência, até esse que eu falei, por exemplo, que você precisa distribuir o recurso proporcional ao déficit habitacional. Isso, às vezes, não está no core business do banco, que não tem estrutura no Brasil, adequada para atender exatamente uma exigência desse tipo. Mas, tudo isso, a gente vê que, a médio e longo prazo, são assuntos que precisam ser discutidos mais profundamente, para que a gente possa ter um mercado mais competitivo, mais abrangente. José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, muito obrigado pela entrevista. Jovem Pan, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, bom dia a todos. Bom, e falando ainda sobre o Minha Casa, Minha Vida, retomada das obras, a gente gira os nossos comentaristas, e além do Roberto Mota, que já participou, temos aqui o Fábio Piperno, daqui a pouco o Piperno fala, mas o Mota pode comentar em relação ao Minha Casa, Minha Vida. Ô, Mota, o governo acerta ao retomar essas obras, que estavam paradas já há alguns anos, e retomar o programa também? Claro, a obra não deveria ficar parada nunca, né, Tiago? Especialmente obra feita com dinheiro público. Você imagina o que é construir, como foi o caso mencionado pelo nosso entrevistador, 600 casas, depois parar a construção na metade e deixar essa obra parada durante cinco anos. Isso é um verdadeiro crime com dinheiro público. Como também são crimes, você não tomar medidas básicas, né, como, por exemplo, acho que foi esse caso, foi construído, essas casas foram construídas num lugar onde era preciso construir uma ponte para que se tivesse acesso, a ponte dependia da prefeitura e a ponte não foi construída. Eu acho que esse sempre foi um dos principais desafios desse tipo de projeto. não adianta nada você construir 600 casas num lugar ermo, onde não há acesso, não há transporte, não há escola, não há trabalho. As pessoas precisam morar em locais com acesso à infraestrutura, com acesso a escolas para os seus filhos e perto das oportunidades de trabalho. Muitas vezes isso não é levado em consideração porque o importante é dizer que se fez a casa, muito mais importante é o aspecto de publicidade. Mas essa perspectiva tem que mudar para que qualquer projeto habitacional realmente corresponda às necessidades de quem vai morar lá. Fábio Peperno, bem-vindo, boa quarta-feira retomada do programa Minha Casa Minha Vida. O governo anterior tinha feito algumas modificações nesse programa e mudado o nome para o Casa Verde Amarelo? Bom dia, Adriana, colegas. De fato, esse é um projeto mais do que necessário. O Brasil tem um imenso déficit habitacional. É claro que sim, o Brasil tem problemas na execução de projetos e isso, infelizmente, é algo histórico. Mas Minha Casa Minha Vida é muito necessário. O Brasil precisa proporcionar moradia acessível a milhões de pessoas que vivem em condições muito precárias. E vejam, o Brasil, inclusive, tem que tirar pessoas de áreas de riscos. A gente vê todo ano, especialmente em início de ano, com a temporada de chuvas, as tragédias que ocorrem por praticamente toda a região sudeste e muitas outras do país, inclusive, mais recentemente, lá no nordeste também. Então, esse programa, ele é muito bem-vindo. E, até porque, esse programa, ele também ajuda a incrementar a economia em várias regiões do país. Então, assim, eu não vejo nada que seja negativo em relação a isso. Tomara que o governo tenha cada vez mais recursos para poder, então, atrair mais gente para o Minha Casa Minha Vida. o Minha Casa Minha Vida.